Música Ai, 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 que arrosa um caldo O batalha vai ser pesado, hein, família Quem começa? Terceira batalha da noite João Tão versus a Jota A Jota começa DJ Lutice É tudo no seu nome PZ Demorou Aí, satisfação, ok Daora, mano eu acho um pensamento bacana, tá rimando com a prima da Diana Que tem um aqui a menorzinha, mas eu te garanto que você vai perdendo a rica É prima da Diana, que o verso consome, não precisa citar os outros, eu me garanto com meu nome O tio, o estalha que é louco, já dei o pau nesse cara, não vai ser problema bater de novo É verdade, eu vou ter que te falar qual que é a realidade, falando que me bateu a sua mentira escancara Mentira que você nem consegue alcançar a minha cara Aê, aê, sou um desabafo, estalha no minha canha, toda hora encostando de batalha o povo fala de tamanho Ô tio, aqui eu venho com tudo, não importa que eu não tenho de tamanho, eu tenho em conteúdo Essa daí eu já ouvi, há uns 5 anos atrás, e vou ser obrigado a te bater um pouco mais Mano, sem maldade, te ouvi nem tá nos meus planos, eu gosto de assistir e você sola com o mutano Caramba, há 5 anos e o freestyle é comum, há 5 anos e eu rimo só a 1 Mas cê sabe, tá aqui, não deu, pra você ver que no freestyle aqui cê se comprometeu Cê viu, cê só rima a 1 e como emice ainda atua, ouvi há 5 anos atrás, mandou uma rima que nem a sua Mano, cê devia ter vergonha na sua cara, vem aqui na frente e manda rima de outro cara Aê, 1, 2, 3, 4 Cê manda rima de outro cara cê não pega, fazendo o freestyle aqui mano cê arrega Eu rimo só um, cê sabe, sou verdadeiro, eu rimo só um verso e ainda é melhor que o seu round inteiro Primeiro round A Jota atacou, Joaltão respondeu Meus amigos, meus amigos, é um minuto pra você decidir Quem levou, quem levou, chama, chama Quem? A Jota 1 a 0, não, desculpa, Joaltão 1 a 0, terminou, começa, vai que vai Vai, 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 vai Põe, o cê tá na minha milha, abaixa um pouquinho, desculpa É um desperdício quando você começou a falar O beat no início eles nem queria colocar Colocaram sua voz, voltou o fone pra não escutar Ah, já tô ligado que de pra debaixo não vai me alcançar Cara, é de louco essa Você tentou fazer o fone plantado, só que você sabia que não dá pra entender Mano, que fone foi isso? Tô fã assustada, você sabe, tô se envolvendo É mesmo a fita da outra batalha, não dá meu ouvido, já até tá doendo Você tá mandando a rima da outra batalha Depois você fala que rima um ano Eu tô ligado que você tem um caderno antes de rimar, exigera seu bano Você já tava anotando, falando com qual MC eu vou cair Já sei, se for de outra localidade eu vou mandar essa rima aqui Pelo amor de Deus, mano, sabe que eu posso ficar pra cd? Só que você é da Leste também, no credito da Leste, só mais que você Sabe que eu faço com o Vincelio, meu mano? Fazendo aqui que cê sabe essa verdade Você quer falar que o Bila é de torre, mano? Não é aqui, essa não tá de localidade O problema dos MC é começar a rimar semana passada E acha que pode se sentir maior que os outros na caminhada Mano, primeiro da sua folhinha você já se aguenta Quanto você ganhou dez folhinhas, cê tem que respeitar quem tem duzentas Tá porra! Vincelio convém? Cê sabe que eu vou rimando, meu mano? Cê sabe do que adianta ter mais de cem? Mas cê sabe que eu faço freestyle, mano? Essa que é a parada Não importa a folhinha, a folhinha cê faz o que quiser O que importa cê tem caminhada Cê falou que você é mais que eu Você começou a rimar na era do like Eu queria ver você na Leste com quatro pessoas Quando não existia o hype Quando nós rimávamos, sem caixinha A batalha era sem mic Aí é legal você vir aqui na frente Só pra pousar com o jardinagem O� Raul! Segundo round! Pesadíssimo! Ai! Jota respondeu! Vai! Qual foi Jota? Terceiro Rode na casa! O que começa? Chu começa! Me vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai chorar? Sangue! Engraçado que estarece a caparada Os mano falacita que não sabe Não sabe da caminhada Faço o verso, eu tenho a disciplina Comecei rimando na leste, quando na leste Só tinha três mina Eu rimei quando tinha três mano E podia tá as mina aí e os mano rimando Cês tem noção? Quando não tinha atenção, mas é bonito Pagar de gatinha quando tem visualização Ah, pelo amor de Deus, cê sabe eu tô improvisando Classico por amor, por vida Eu não tô importando Caramba, cê sabia eu já ganhei Ou só de olhar com a tua cara feia eu já travei Você tá falando que já ganhou A prepotente e a beça O jogo é de xadrez e é minha vez de mexer as peças Então cê cala a boca que aqui você é noc O seu rei tá perdido, essa chamada é rock Mas ó, o pizzaiac é viável Só que cê não é peça, não é de jogo Hoje cê é peça descartável Agora cê sabe que cê perde Por isso mano que aqui tem isso mesmo Eu sou peça descartável Aquela que move primeiro O primeiro peão do outro lado do tabuleiro Sou a peça que eu quero Eu que posso mudar Cê não sabe se é um jogo As regras eu que vou mandar Você que vai mandar Cê sabe o Var Semana Só que é questão de tabuleiro Aqui sabe que é dama Só que não é dama de mina Sabe isso que é verdade É questão de ser dama No jogo prioridade Quer falar de tabuleiro Eu já entendi sua brisa Você perdeu o dama Meu tabuleiro é o Ouija Cê tem que entender Aqui você já perdeu Esse é o jogo do compasso E aqui fui eu que venci Palmas aí para esse round Muito bom, muito bom, muito bom Ju atacou A Jota respondeu Você decide Chambra papai Essa é a responsa Um minuto para a galera A Jota aproxima a fase Vamos com a Ju aí, família Valeu, valeu, valeu Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Digitus, digitus, digitus Faço dinheiro pro hobby